Música Ao seguir uma estrela, vou ver por que eu te estar Fantasio e segredo, mas do que eu te quero chegar Tudo é duvido, eu fecho nada, eu tenho dor Para que eu me dançoe, que a palma da tua mão gostou Eu vivo tudo, não cansa, eu te abenço o meu amor E a decisão do que eu quero chegar Música 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 que a gente ensina Tens a alçaão é engraçada To my side Heee Vamo seguir a tristeira do teu brinquedo de estar É capaz de me sorrir O mundo que eu te quero chegar O mundo que eu encontro é duro Ah, eu vejo dor A risco de coisa A palma é 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 a palma E o mundo que eu não quero É te amar o amor A risco de coisa A risco de coisa É te amar o amor Amém. Amém. Amém.